Olá pessoas do YouTube, aqui quem fala é o DMF, bem vindos hoje a mais um vídeo E hoje vai ser um vídeo especial, no caso, meu canal finalmente completou os 2 mil inscritos Sim, 2 mil inscritos E hoje eu quero fazer uma prévia do especial, na verdade um pedido também Primeiramente, eu quero agradecer a todos pelos 2 mil inscritos, muito obrigado pessoal Se não fosse vocês eu não estaria aqui, sério, vocês são foda mais E sério, eu agradeço muito a vocês, porque vocês são demais E o que mais eu tenho para usar? Eu estou jogando Castlevania Symphony of the Night, para quem não percebeu ainda, IR E essa versão é japonesa, porém está traduzida para o inglês Enfim, eu estou usando turbo porque eu não quero perder tempo, né? E basicamente eu vou fazer o seguinte aqui com vocês pessoal, eu vou abrir um FAQ Sim, um FAQ Eu vou abrir um FAQ no meu canal, a respeito, é um FAQ mesmo, vocês mandam suas perguntas e eu respondo E basicamente, eu espero que todos curtam É... Todos gostem do FAQ, mandem suas perguntas Aliás eu quero que vocês, além de essas perguntas, me respondam algumas coisas Como por exemplo, depois do Mega Man 6, como eu pensei que é para o meu tio É... Eu quero... Estou muito afim de fazer o Castlevania Symphony of the Night para o meu canal principal Porém... É... Caralho, porra de zumbi Ahn... Porém... É... Eu... Estou ainda... É... Eu ainda preciso decidir algumas coisas E... Primeiramente, vocês querem que eu faça esse jogo? Se sim, me respondam uma coisa Vocês querem que eu faça a versão americana oficial desse jogo Ou a versão japonesa traduzida para o inglês? Eu prefiro a tradução japonesa para o inglês, porque... Pelo fato de... Ter um inglês mais objetivo Bem melhor do que a própria dublagem... Inglesa E... Eu quero que vocês me respondam isso Junto com o comentário do FAQ Eu ficaria muito grato se alguém fizesse isso Poxa... Aliás, eu também quero fazer alguns re-let's plays No caso, um re-let's play especial Então me digam, o que vocês querem... Rever... Eu jogando? Por exemplo, se vocês quiserem um Super Mario World Só comenta aí junto com a sua pergunta e com... E com a resposta do Symphony of the Night, ok? Aliás, esse é um dos meus Castlevania preferidos Só não... Para mim, só não supera o... O Drácula X do Super Nintendo É esse para lá, né MF? O Drácula X do Bud é melhor Na verdade... O... É que eu fui mais participativo na minha infância o Drácula X, então... Por isso que é o meu favorito Quero pegar essa Rust Sword aqui E... Basicamente é isso Muito obrigado a todos, agradeço Se não fosse por vocês eu nunca estaria aqui E é isso aí E é isso aí This is it Estou meio exausto Desculpem-me Peço desculpas Peço desculpas Peço desculpas Enfim... Eu acho que eu só vou fazer até o Slogry Gaibon Já encerro esse vídeo aqui Porque eu tenho muitos afazeres aqui Ô caramba... Nubay É... Eu tenho muitos afazeres aqui Então... Desculpem-me... So sorry... Hum... O que que mais que eu tenho pra dizer pra vocês? Ah então... Complementando é... Então... Vou fazendo alguns re-let's plays Espero que todos curtam Na verdade só vou fazer um em especial Em prol do especial de dois mil inscritos mesmo Porque... Fazer assim por... Por fazer mesmo não vou fazer nada Não vou fazer vários re-let's plays Senão o canal vai ficar uma bosta, né? Enfim... Motoka passou Tava até estranhando Até que demorou hoje Na verdade acho que já passou no começo do vídeo, eu acho Hum... Uma bosta de resistir thunder Re-arts Hum... Por favor, Lukáti, faz o Summa Spirit Obrigado Será de grande ajuda Obrigado Será de grande ajuda Coração, por favor Merda, soltei a magia errada Mas... Mas... Tudo bem Será que o Meritama vai fazer também não é uma... Coisa tão ruim Bem... Esloggar meu daqui a pouco Então é isso pessoal Basicamente... Mandem suas perguntas Nesse... Coment... Nos comentários desse vídeo Além das respostas que eu peço pra vocês Qual re-let's play vocês querem ver E... Também... Qual... Caramba... E também... Minha faca desapareceu Minha faca sumiu Ah... Isso não é bom Machado gasta muito Coração Então... Não tem problema Então mandem suas perguntas E eu as responderei Num outro vídeo especial também Ok? Ok... Agradeço a todos E vamos... Aniquilar esses palhaços Beleza... É... Com a faquinha seria mais legal Mas... Machado tanto faz Ó... Gasta logo... Cinco... Quatro corações no machado Por isso que eu não gosto muito É isso que eu tenho a mostrar pra vocês Então é isso Vou para o último save point E... Basarei E obrigado pelos... Pelos... É... Dois inscritos Porque se não fosse por vocês Eu nunca estaria aqui Por favor Sobe esse ralo card Para de ser mal Ele não quer soltar o Hellfire hoje Cabe o meu noob Para soltar o Hellfire Velho Tá bom Vai Eu soltei Tetra Spirit Altas Magia E não consigo... Fazer... Dark Metalworks Noob Falou pessoal Até mais Finalmente Falou